Pessoal, esse aqui também são peças LD, Magazine, aqui vai ter masculino, feminino, infantil, tá? LD, vai ter algumas marcas no meio também, e aqui eu vou colocar na descrição pra vocês depois, o que que eu tenho aqui, tá? Esse aqui é um mix mesmo, ó, vai vir de tudo, vai vir uns 5% de infantil, o restante tá distribuído entre masculino e feminino, tá? Mais a parte de cima, mais camisetas, t-shirts, são peças com LD, tá? E eu vou tá colocando na descrição do vídeo, o que que eu tenho. Ideal pra redes de lojas, atacadistas, distribuidoras.